A causa da espondilite anquilosante, ela é ainda muito desconhecida, porque ela é uma doença desconhecida, né? Mas sabe-se que a espondilite, ela ocorre quando o sistema imunológico do nosso corpo, como eu falei, ele passa a atacar suas próprias articulações. Então, por essas razões ainda não compreendidas, né? Então, normalmente as articulações entre os ossos da coluna ou as articulações entre a coluna e o quadril, que chamam de articulações sacrolíacas, são os primeiros alvos, então, desse ataque. No entanto, como muitas outras doenças, acredita-se que na existência de uma influência genética no desenvolvimento da espondilite anquilosante, segundo os especialistas, a doença é cerca de 300 vezes mais frequente em pessoas que possuem aí um determinado grupo sanguíneo de glóbulos brancos, denominado HLA-B27. Praticamente 90% das pessoas brancos com espondilite anquilosante são esse HLA-B27 positivo. Entretanto, possuir esse gene não determina que a pessoa irá desenvolver a espondilite anquilosante. Apenas significa aí uma propensão maior para desenvolver a doença. A teoria mais aceita é de que a doença possa ser desencandeada aí por uma infecção intestinal em pessoas geneticamente predispostas. Portadoras do HLA-B27, então, estão mais predispostas a ter geneticamente aí a espondilite anquilosante. Mas sabe-se também que a espondilite não é transmitida por contágio, gente, ou por transfusão sanguínea. As pessoas com a espondilite são atacadas pelo próprio sistema imunológico, como eu falei, e afetadas por inflamações aí na coluna. Então, durante esses ataques, o corpo vai buscar se regenerar, criando o quê? Ele vai criando mais ossos no lugar dessas articulações atacadas. Então, esse processo de inflamação e auto-regeneração do corpo vai funcionar para curar pequenas lesões, como aí uma torção no tornozelo. Mas no caso da espondilite anquilosante, esse processo de regeneração, ele causa um crescimento ósseo nesse lugar das articulações, levando à junção deles, que são a ossificação. Caso ela não for tratada, esses ossos da coluna e do quadril podem ficar completamente fundidos e levando aí o enjecimento, a dor e também a deformidades ou até mesmo dificuldades para se movimentar. Os estudos mostram também que cerca de 20% das pessoas com esse HLA-B27, eles terão espondilite anquilosante, né? Então, apesar disso, a maioria nunca será diagnosticada, porque ela se apresentará de uma forma mais branda. Como esse HLA-B27 está presente aí em 7 a 10% da população, pouco mais de aí, de 1 em 100, né? Apresentará essa doença. Então, filhos de pacientes com espondilite possam risco muito reduzido de apresentar a doença, até 15%, comparado às chances de 85% de gerar crianças saudáveis sem a doença. Então, mesmo entre os 15% que sofram dessa doença, provavelmente apenas vão apresentar uma condição severa, né? Que é o suficiente para interferir na sua vida normal. Os pais com espondilite não devem testar seus filhos através de exames para verificar essa presença desse gene, né? Desse HLA aí. Porque não há como saber qual criança com esse grupo sanguíneo vai apresentar a doença. Tá bom? E aí, esse conteúdo foi útil para você? Já deixa o seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no Artriste, porque eu sei, gente, tem muita gente que entra no canal, mais de 1.000, 1.100, 1.200 pessoas que entram aí no canal, dá uma olhada, então se inscreva, venha fazer parte aqui do Artriste. Eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma maneira, com muita informação. Tá bom? E eu sou a Renata, espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. A gente também tem um grupo de apoio no WhatsApp, tem outras redes sociais, onde você pode encontrar a gente também lá. Bom, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos ler mais comentários? Se você comentou, comenta bastante, gente, que eu leio todos os comentários. No final do vídeo eu sempre respondo, tá? No vídeo, costocondrite, quais as causas, tratamento e sintomas? Um beijo para a Vera Lúcia Alves Santos, que ela mandou um boa noite. Boa noite, Vera. Como é que você tá, meu amor? Tá tudo bem com você? Espero que você esteja super bem, tá? Fica com Deus. Obrigada pelo carinho. Vamos ver mais um aqui. Só tem mais um, gente. Deixa eu ver aqui. Só tem mais um, eu acho. Vamos dar mais uma olhada. Um beijo para minha amiga, querida Nivanete, que tá mandando aí um boa noite. Renata, eu gosto muito de fazer caminhada, até durmo melhor à noite. Ela comentou aqui no vídeo, exercício durante as crises de artrite. Um beijo para você, Nivanete. Fica com Deus, viu, meu amor? Gosto muito de você. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração. Tchau, tchau. A causa da... Tchau, tchau.